Olá, hoje no Mundo Político, PEC dos Precatórios, Teto de Gastos, Auxílio Brasil e Inflação. A condução da política econômica do governo Bolsonaro. Com a PEC dos Precatórios já aprovada na Câmara e a ampliação do Teto de Gastos, como elas vão se refletir na economia? E ainda uma avaliação da capacidade de enfrentamento do Auxílio Brasil à pobreza em meio à corrosão inflacionária. Eu vou conversar com a economista Débora Freire, professora da UFMG, professora da FACE e do CEDEPLAR da UFMG. Tá boa, Débora? Tudo bem, Vivian? Super prazer estar aqui de novo. Débora, ontem passou em segundo turno na Câmara a PEC dos Precatórios, que amplia o Teto de Gastos e abre caminho para, afinal, o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil do governo Bolsonaro. Que análise você faz dessa solução dada pelo governo para a criação do Auxílio Brasil e para abrir o espaço? Olha, Vivian, essa solução, ela reflete a falta de planejamento e a incapacidade de planejamento do governo, do ponto de vista de política econômica, do ponto de vista da capacidade desse governo de lidar com as questões complexas que a gente tem lidado na economia ao longo do tempo. Isso porque, não que eu seja uma defensora do teto de gastos, muito pelo contrário, eu sou bastante crítica ao teto de gastos desde a sua concepção. Para mim, é uma regra muito rígida, muito restrita, que acaba por colocar uma prensa nos gastos públicos, reduzindo a participação do Estado na economia. E isso, no nosso caso, é muito problemático, porque nós somos um país com muitas carências sociais, com um nível de desigualdade muito grande, com a pobreza que vem crescendo desde 2015, desde a crise econômica. Então, de fato, na minha concepção, a gente precisa de um Estado que tenha capacidade de fazer política fiscal, ou seja, de atuar nas crises, e também de ampliar a capacidade de proteção social, seja via transferência, seja via garantindo políticas mais robustas do ponto de vista da educação e da saúde públicas, que ampliam o bem-estar da população. E, no caso do teto, o que é o grande problema? O teto de gastos, ele nada mais é do que uma regra fiscal. A regra fiscal, ela é colocada para que a gente tenha uma suavização da tendência de crescimento dos gastos públicos. Existe uma tendência de crescimento acelerada dos gastos públicos no mundo como um todo, isso não é um problema só do Brasil, tanto por questões de desenvolvimento econômico, quanto por questões de envelhecimento populacional, ou seja, por forças naturais do processo de desenvolvimento da sociedade, a gente tende a ter uma pressão expressiva nos gastos, no crescimento dos gastos públicos. E aí, o que se faz é colocar uma regra para frear esse crescimento. É isso que o teto fez, mas, na verdade, o teto é uma regra muito rígida, inexequível por ser muito rígida, desde a sua concepção. Nós não temos parâmetros internacionais para uma regra tão rígida, ou seja, que limita o crescimento do gasto público à taxa de inflação, o que quer dizer que, conforme a economia vai crescendo, a participação do governo na economia vai caindo. E aí, no caso do teto de gastos, ele tem esse efeito de reduzir a participação do governo, e isso vai se refletir nos gastos sociais, nos gastos com a população em geral. Mas a grande questão é que o que o governo optou por fazer foi não enfrentar esse debate. Esse debate ocorria, ou seja, o debate sobre o teto de gastos é válido, ou seja, sobre a regra fiscal que a gente adotou, e do quão inexequível é essa regra. No entanto, o governo fugiu desse debate, ele não enfrentou esse debate, e ao longo de todo o tempo, ele manteve-se numa posição de manter o teto de gastos e não enfrentar o debate de que aquela regra não dava mais conta, principalmente no pós-pandemia. Do mesmo modo, qual era a outra opção? O governo podia ter repensado alguns de seus gastos. A gente tem um montante muito expressivo de gastos que a gente pode chamar de improdutivos ou de menos eficientes, como gastos com subsídios, gastos com algumas emendas, como a gente sabe, que o governo poderia ter repensado a sua estrutura no momento que a gente precisa liberar recursos para políticas sociais, para combater fome, miséria, que são problemas urgentes que têm acontecido após essa grande crise. E ao mesmo tempo, não quis cortar nenhum tipo de gasto, não quis enfrentar esse dilema de ter que cortar gastos, e também não quis enfrentar o dilema da reforma tributária. Ele não conseguiu levar adiante, ser esse agente coordenador para que a reforma tributária fosse aprovada, e na verdade, muito pelo contrário. As reformas que foram propostas não avançaram, e quando foi para o Congresso, quando essas reformas foram para o Congresso, elas perderam, até mesmo, elas pioraram em termos de qualidade. A gente precisava fazer uma reforma que atuasse no sistema tributário de maneira a liberar mais receita para que a gente pudesse puxar um programa como o Auxílio Brasil, como um Bolsa Família mais expandido. E o governo não enfrentou essas questões, e na verdade, o que ele tem feito é deixar o orçamento nas mãos do Congresso, ele não tem assumido a sua responsabilidade de coordenar o processo orçamentário. E aí a gente tem, de fato, a pior medida possível, que é o quê? Que é mudar a regra nos 45 do segundo tempo. Não que a nossa regra seja perfeita, mas a grande questão é não cumprir a regra fiscal sem nenhum tipo de debate democrático, isso gera instabilidade na economia. Então, a grande questão é, os agentes desconfiam do governo, os agentes econômicos acabam não confiando de que o governo vai honrar seus compromissos, ou seja, a trajetória da dívida pública pode não ser sustentável ao longo do tempo. E aí o que a gente percebe é que essa instabilidade gera fuga de capitais. E aí se reflete no câmbio, o câmbio se desvaloriza, a desvalorização do câmbio traz problemas com a inflação, como a gente tem observado. E aí o governo escolheu fazer isso, ou seja, atuar de forma não planejada, não planejar, e aí, de fato, mudar a regra nos 45 do segundo tempo, dando um jeitinho, mas esse jeitinho não é bem visto e traz instabilidade para a economia. E nesse momento é só mais uma instabilidade para a gente lidar, que é fugir entre investimentos, ou seja, é muito ruim do ponto de vista econômico. Agora, Débora, eu queria retomar só um pouquinho essa questão que você falou aí, que a fuga de capitais traz ao final mais inflação. Queria que você explicasse isso melhor, porque essa inflação é realmente aquilo que está assustando o país, a retomada, a volta da inflação. Exato, a inflação é muito perverso, ela tem um impacto muito maior nas famílias mais pobres, então, ao corroer a renda das famílias mais pobres, a gente tem esse impacto social perverso que a gente tem observado, amplificado. Então, para além do fato das famílias estarem com pouca renda, porque o mercado de trabalho está desaquecido, a gente tem muito desemprego, a inflação ainda é um elemento a mais para trazer esse aumento da vulnerabilidade social e isso é muito perverso. Exato, a inflação hoje, o que está acontecendo? A gente tem uma inflação que a gente pode caracterizar como de custos. Por quê? Porque uma das fontes da inflação pode ser a demanda. Quando que isso ocorre? Quando a gente está com uma demanda muito aquecida. Quando o mercado de trabalho, a economia está muito aquecida, o mercado de trabalho está aquecido, a gente está com um nível de desemprego muito baixo e aí as famílias demandam muito, os produtores, a oferta não consegue acompanhar a demanda, então os setores não conseguem produzir na mesma velocidade do que a demanda e aí a gente tem um descompasso entre demanda e entre oferta e isso gera aumento de preços. Não é o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje nós temos uma inflação que é de custos e que vem de algumas questões distintas. A primeira delas, custo da energia, a gente sabe os problemas de escassez hídrica e energética, no nosso caso. O encarecimento da energia tem gerado, de fato, tem sido uma fonte de inflação importante, exatamente porque a energia é um insumo de produção, então você aumenta o custo de produção, para além de você aumentar o custo da energia para as famílias, que também é contabilizado na inflação, você aumenta o custo de produção. Então, todos os produtos ficam mais caros. Os combustíveis também têm sido um elemento importante de pressionar os custos, exatamente por conta desse crescimento acelerado dos preços dos combustíveis e isso se deve também à desvalorização cambial. A inflação se deve também à desvalorização cambial. Por quê? O que a gente tem observado é que essa fuga de capitais, por conta desse ambiente político totalmente instável, esse ambiente econômico e político de instabilidade que o Brasil tem enfrentado, ela gera essa desvalorização cambial, o que significa que a gente acaba, a gente está vendo, por exemplo, que o dólar, o real por dólar está chegando aí acima de R$ 5,00, ou seja, a gente precisa de R$ 5,00 para comprar um dólar. E o que acontece quando a gente tem desvalorização cambial? As importações ficam mais caras, a gente precisa de mais reais para pagar por cada dólar importado. Então, os produtos importados ficam mais caros. E aí, qual que é o problema? O produto final ali, que as famílias consomem, parte do consumo das famílias vem de importações, isso fica mais caro, mas o problema principal é que a gente importa muito bem de capital, ou seja, muita máquina, muitos bens intermediários, que são muito importantes nos custos de produção. Então, a gente tem esse repasse do câmbio para a inflação, exatamente porque os custos de produção sobem, porque as importações, que são insumos, estão encarecendo com a desvalorização cambial. Então, quanto mais o câmbio desvaloriza, mais a gente tem esse efeito nos preços. E quanto mais instabilidade econômica, que tem essa associação com essa questão fiscal, ou seja, quando os agentes desconfiam que o governo não vai seguir a regra, quando o governo, de fato, adota medidas que deixam os agentes desconfiados, os agentes acabam tirando o dinheiro do país e isso desvaloriza o câmbio. Então, nós temos a tempestade perfeita para ter uma inflação. Nós temos risco de descontrole inflacionário? Eu estou insistindo nessa questão da inflação, porque hoje saiu uma pesquisa, Genial Quest, publicada, foi hoje, dia 10, mostra que de agosto a novembro, a rejeição ao presidente e ao governo Bolsonaro subiu de 45% para 56%. Que 69% das pessoas ouvidas, mais de 2 mil pessoas, acham que Bolsonaro não merece ser reeleito. E a explicação é a insatisfação com a economia e, sobretudo, o medo da inflação. Nós podemos falar, numa perspectiva com esse cenário que você discorreu aí, nós podemos falar de descontrole inflacionário? Olha, eu acho que a grande questão é, pelo lado da demanda, a gente não tem uma pressão muito forte. Então, no momento em que a gente está com o mercado de trabalho muito desaquecido e que a recuperação está comprometida, então, as projeções de crescimento são baixas para os próximos anos. Eu acho que o descontrole inflacionário é bom a gente qualificar isso. A lá, anos 80, como a gente teve, a gente não está falando mais disso. A inflação dos anos 80, ela era muito característica. Ela era uma inflação que a gente chama de inercial. Que termo é esse? É um termo super difícil para caracterizar uma inflação que estava muito associada aos mecanismos de indexação da economia naquela época, que estava associada à desorganização das contas públicas naquela época e assim por diante. Então, nós não estamos falando de níveis inflacionários como a gente viu nos anos 80, porque a característica da inflação era totalmente distinta e a gente atacou essa característica com o plano real. O plano real foi muito eficiente para eliminar essa inflação que a gente chama de inercial. E no momento a gente não tem pressão de demanda. Com as projeções para os próximos anos, inclusive com a dificuldade do próximo ano, que é eleitoral, que traz muita instabilidade, os investidores ficam mais recuados. Então, a gente não tem, de fato, essa tendência de ter uma ampliação do investimento produtivo muito forte para os próximos anos, para o próximo ano, pelo menos, por conta dessa instabilidade. A tendência é que a gente não tenha uma pressão de demanda na inflação. Então, por um lado está ok. Então, eu não vejo risco inflacionário. Pelo lado dos custos, da oferta, aí sim é o lado que a gente tem problemas atualmente. E aí, depende, de fato, do tamanho da instabilidade que o governo vai continuar trazendo para a economia. Eu não vejo tanto risco de descontrole inflacionário como nos anos 80, ou seja, a gente não está falando dessa magnitude de inflação. Exatamente porque hoje a gente tem outro sistema, a gente tem o sistema de metas de inflação, que vai atuar via taxa de juros, para manter, tentar trazer a inflação para a meta, e porque a inflação de demanda não é um problema. A inflação vai começar a ceder quando? Vai começar a ceder quando a economia conseguir se organizar, quando a gente tiver mais estabilidade, o que eu acho difícil para o próximo ano, e quando esses problemas mais de ordem conjuntural, em termos de escassez hídrica, energética e assim por diante, começar a arrefecer. Um outro problema também que tem pressionado os preços, outra questão que tem pressionado os preços, é a própria demanda externa, porque com a desvalorização cambial, as exportações ficam mais estimuladas. E a gente produz muita commodity, e alimentos, por exemplo, dependem muito do preço das commodities. Então, o que a gente tem, por exemplo, é que carne, por exemplo, é para o exportador hoje muito mais vantajoso ele exportar do que ele vender no mercado interno, exatamente porque as exportações estão vantajosas, tanto pelo câmbio, quanto pela demanda externa. A tendência que a gente tem para os próximos anos da demanda externa, é um arrefecimento, exatamente porque a China, os Estados Unidos, estão reduzindo os estímulos que elas adotaram durante a pandemia, para enfrentar a pandemia. Ao reduzir os estímulos fiscais e monetários nessas economias, a gente tem uma tendência de arrefecimento da demanda dessas economias, e aí a gente tende a ter um arrefecimento dessa expansão das exportações de commodities. Então, esse fator, ele tende, na minha concepção, a arrefecer um pouco, e aí é talvez menos uma pressão. Nos prejudica do ponto de vista da balança comercial, mais do que a gente vende para fora, mas é um ponto que pode arrefecer um pouco os preços, mas tudo depende, de fato, da estabilidade econômica, e da capacidade de segurar capitais aqui no país, e aí a gente depende fundamentalmente do cenário político e institucional do país, e aí está o grande problema. Então, basicamente, não vejo um risco como nos anos 80, mas essas instabilidades que geram essa desvalorização cambial e geram inflação, elas têm que passar, então a gente tem que, de fato, conseguir organizar essas questões. Pensando, então, em 2022, como você mencionou, a dificuldade de 2022, o governo sabe disso, e essa história toda em torno do drible no teto de gastos para abrir espaço no orçamento com a PEC dos precatórios tinha como finalidade viabilizar o Auxílio Brasil, que vem aí um programa desse governo para substituir, então, o Bolsa Família. Como é que você avalia o desenho desse novo Bolsa Família, do Auxílio Brasil, e, inclusive, nesse momento, o que você acha desse lançamento desse programa, nesse momento econômico do país, e o desenho desse programa? É, primeiro, só uma questão que eu levanto, é que não vejo a PEC como, de fato, que o objetivo da PEC, na verdade, tenha sido o Auxílio Brasil. O governo usou isso, usou, de fato, a justificativa social para passar mais fácil esse projeto, mas a PEC, a PEC dos precatórios, a grande questão é que ela traz também uma expansão de gastos para que o governo mantenha as suas relações, principalmente com o Centrão. Então, para financiar o Auxílio Brasil, as estimativas é que... São 90 bi, né? Para financiar o Auxílio Brasil, a gente precisaria de 40 bi. Isso, em torno de 40, 42, 45 bilhões. Sendo que ele abriu o espaço na PEC dos precatórios de 90 bi. O restante são emendas que têm sido usadas, de fato, para manter ali o apoio do Centrão ao Executivo. E a grande questão é essa, foi uma PEC que visou, de fato, manter um esquema de apoio e que usou o social para, de fato, justificar. Mas a grande questão é que, como eu disse, o governo poderia ter atuado de outras formas, se fosse só o gasto social, se fosse os 40 bi, ele poderia ter atuado, como, por exemplo, cortando alguns subsídios, cortando emendas, etc., para que a gente pudesse financiar esse programa. Então, eu nem gosto muito de... É bom a gente ressaltar isso, que a PEC dos precatórios, ela tem outros objetivos, do ponto de vista político, que não é o social. Mas aí vamos, então, para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, eu vejo alguns problemas muito específicos em termos... Primeiro, finalizar um programa, o Bolsa Família, que é um programa de sucesso já muito avaliado, já muito estudado, e eliminar esse programa, finalizar esse programa e colocar um outro programa no lugar. Então, eu acho que um outro programa que a gente não conhece seus impactos nesse momento. Então, um desenho muito incerto, um desenho que traz uma série de penduricários, eu acho que o principal problema desse programa é isso, por quê? Porque as transferências de renda, o grande mérito do Bolsa Família é ser simples. É um programa simples, de fácil entendimento, de fácil administração, e que cumpriu muito bem o seu papel. No caso desse programa, por ele ter esse monte de penduricalhos, então você tem, para além do benefício médio, você tem, ou seja, o benefício para combater a pobreza, extrema pobreza, você tem voucher crash, você tem um valor adicional para a inclusão produtiva, ou seja, para quem conseguisse inserir no mercado formal, mas quem conseguisse inserir no mercado formal não precisa mais da política. você tem um auxílio para quem se destacar nos esportes, etc., para crianças que destacarem nos esportes. Para além de que existem méritos em muitos desses auxílios extras, ou seja, no intuito, pode ser que exista mérito, o grande problema é que a gente acaba, na competição por recursos, porque a gente não tem muito recurso, a gente acaba esvaziando o objetivo central do programa, que é eliminar a extrema pobreza e reduzir a pobreza. Então, a gente acaba atingindo menos famílias e tendo menos recursos para gastar com esses benefícios principais. Então, o meu principal temor em relação ao Auxílio Brasil, e o governo tem divulgado muito pouca coisa, a gente não tem, a gente não sabe muito o que vai acontecer, é o esvaziamento do objetivo principal do programa, que é reduzir pobreza e eliminar a extrema pobreza, ao mesmo tempo que a gente não sabe muito bem a eficácia desses penduricários, etc. Então, essa, na minha concepção, esse é o principal problema. Para além das, por exemplo, o governo, ele atualizou a linha de pobreza e extrema pobreza. A atualização, ela foi menor do que a que deveria ser se a gente quisesse cobrir a inflação desde a última atualização. A última atualização foi do benefício, por exemplo, em relação à inflação, foi 2018. A gente teria que a inflação acumulada, ela foi de 20,8% nesse período de 2018 para cá, e o governo recompôs 17,8% no benefício. Do mesmo modo, as linhas de pobreza, e extrema pobreza, a gente teria que, para ficar com uma recomposição da inflação, ou seja, para atualizar as linhas de pobreza pela inflação, a linha de pobreza e extrema pobreza, elas deveriam ter sido reajustadas para 105 reais, a linha de extrema pobreza, ou seja, quem é considerado extremamente pobre? Aquela pessoa que ganha, que tem uma renda per capita de 105 reais, e para a pobreza de 178 reais. No entanto, os ajustes, eles foram menores, então, a linha de extrema pobreza ficou em 100 reais, e a linha de pobreza ficou em 200 reais. Então, na verdade, acho que na hora de falar da pobreza, eu me confundi aqui, a linha de extrema pobreza, ela ficou, ela deveria ser de 210 reais, para recompôs a inflação, e ela ficou em 200 reais. Do mesmo modo, a linha de extrema pobreza ficou mais baixa do que deveria ser. Então, a gente acaba tendo aí, se a gente tivesse optado pelo simples, ou seja, expandir o Bolsa Família no sentido dos benefícios, e atualizar de forma mais correta a inflação, a gente teria, talvez, muito mais chance de fazer um programa mais efetivo, do que esse programa complexo, cheio de penduricários, que a gente não sabe como vai funcionar. Levando-se em conta que a inflação não tem uma boa perspectiva de recuo, o processo inflacionário, nós podemos inferir aí que nos próximos meses boa parte desse ganho aí será corroído. Sim, por isso que é muito importante ter uma atualização periódica, e isso não está, inclusive era muito importante Eu digo nos próximos meses. É muito importante que isso estivesse na Constituição, ou seja, toda vez, pelo menos anualmente, a gente conseguir reajustar esses benefícios. E isso não está. Isso é outra coisa muito importante também. Eu acho que esses programas sociais já passou da hora, do programa de transferência principal do país, ele estar na Constituição, e ele não está. Pois é. O Bolsa Partido não está. Então, é por isso que a gente tem. Os governos podem usar esses programas, inclusive com o intuito, né, mais eleitoral, ou, né, com outros intuitos, e deixar a população desprotegida. Isso é muito problemático. Agora, Débora, ontem foi aprovada no Senado a PEC da Renda Básica, né? Quer dizer, tem que passar pela Câmara aí, mas, ainda, mas é uma perspectiva de que realmente se torne, a política assistencial se torne uma política de Estado e não de governo, não? Não, Mara. Isso é muito importante, né? Vai precisar ser regulamentado, né? E eu acho que a gente tem que pensar um desenho mais efetivo. Eu acho que vai ser um desafio para o próximo governo, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer em 2023, né, nas eleições de 2022, e, consequentemente, no governo de 2023, mas vai ser um desafio reconstruir a proteção social, porque eu acho que esse programa que foi colocado, ele não para de pé. O valor extra, inclusive, é só até o final de 2022, então, no final de 2022, acaba esse recurso extra aí que foi colocado para aumentar esse programa, e aí a gente vai ter que reconstruir, né, a proteção social, não sabemos o que vai acontecer do ponto de vista político ainda, mas vejo com bons olhos, é muito importante que a proteção social, via transferência de renda, seja um programa de Estado e não de governo. Falando no que vai acontecer do ponto de vista político, apesar dessa perda inflacionária, não é que o Bolsa, que a nossa família teve, o Auxílio Brasil tem poder de aliviar a percepção negativa sobre a economia, você acha que vai ter aquele efeito que o governo Bolsonaro está projetando? Ele vai ter um determinado efeito, né, exatamente, porque a grande questão é, a gente precisa saber mais a respeito de valores, né, a gente não sabe muito bem ainda os valores, etc, está ainda muito incerto, mas ele vai ter determinado efeito, só que, por exemplo, não sabemos ainda quando o governo já vai conseguir pagar esse benefício, e aí, de fato, pode ter um limbo aí, principalmente também depois, né, no ano que vem, depois que terminar, então pode ter um limbo aí que é muito problemático, porque você deixa as famílias sem renda de um momento para outro, ou seja, vira um poço de insegurança para as famílias mais pobres, né, justo aquelas famílias que já estão na vulnerabilidade, que já estão com muita insegurança, esse tipo de situação em que algumas famílias vão ser excluídas, porque essa é a questão também, algumas famílias que estavam recebendo auxílio não vão receber mais, e aí não estão também, não vão ser contempladas por esse novo programa, o benefício em relação ao auxílio também vai cair, então a grande questão é, benefício médio, né, então a grande questão é, a gente vai ter um efeito de queda nas transferências com o fim do auxílio, pode ser que outras famílias que não eram beneficiadas vão ser incluídas, né, existe a intenção de zerar a fila do que estava na Bolsa Família, né, e isso é importante, mas eu acredito que parte do efeito dessa política vai ser mitigado por conta da inflação e por conta exatamente também do que vai acabar acontecendo para mitigar os impactos dessa instabilidade fiscal, exatamente aquela história que eu contei, a instabilidade fiscal, ela gera fuga de capitais, desvaloriza o câmbio e aumenta a inflação, estamos sob sistema de metas de inflação, o Banco Central vai fazer o quê? Vai aumentar as taxas de juros para conter a inflação, é o mecanismo que a gente tem para conter parte da inflação, ao aumentar a taxa de juros, o que acontece? A gente reprime o investimento e aí a gente tem efeitos também de redução da atividade econômica, né, e de redução da renda que é gerada, então parte desse efeito de expansão que o governo espera vai ser mitigado. Não conseguimos responder o tamanho, o quanto, mas eu acredito que parte importante desse efeito seja mitigado. Débora Freire, muitíssimo obrigada pela sua participação no mundo político mais uma vez, nos ajudando a entender o que está acontecendo, que essa é uma questão que preocupa cada um de nós, claro que os mais pobres, os que estão nessa situação da linha de pobreza que precisam mais da assistência do governo são mais afetados, mas todo brasileiro está preocupado com a questão da economia do país. Eu que agradeço, Vivian, sempre um prazer contribuir com vocês aqui e muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Eu conversei com a economista Débora Freire, professora da Faculdade de Ciências Econômicas e do CEDEPLAR da UFMG. Falamos sobre PEC dos Precatórios, Teto de Gastos, Auxílio Brasil e Inflação. Eu me despeço aqui, obrigada pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto